Invasão, o Vasco caiu naquele setembro de treino. Vamos parar a sinagem aqui ao passar do Vasco! O que o torcedor do Vasco está fazendo? Raios pra caramba! Isso aqui é de outro mundo, vai torcer do Vasco! O Maricinho vai pegar no pé do Vasco. Os profissionais já fez um caixão. Os profissionais do Vasco aqui no meio da torcida do Maricinho. Salve, salve, meus queridos! Diretamente aqui de Balneário, Camboriú, Santa Catarina. Mas eu vou pra lá, ó. Dá toda a volta lá pra Itajaí pra comprar Marcílio, Dias e Vasco e Copa do Brasil. Olha que lugar maravilhoso, cara! Olha que espetacular! Corzão do Sola também, aqui pra jogar um vôleizinho. E essa cobertura aqui dessas toas gigantescas ali, ó. Sabe de quem que é? Neymar. Neymar Junior aqui pertence a essa cobertura triplex ali em cima. Olha que gigantesca! Piratas do Caribe virou... Piratas de Camboriú, né? Ali no marzão, aqui todos os prédios gigantescos, cara. Olha isso aqui! Aqui os barcos... Pega essa, pega essa, liga! Onde passou as novinho, observou... Olha o bonzão! Agora estamos a caminho de Itajaí que dá uns 17km ali de Balneário, rapaziada. Aqui é a cidade onde fica o Marcílio Dias. Olha aí, rapaziada! Bem-vindo a Itajaí, ali o letreiro. Estamos na cidade aqui do Marcílio Dias, cidade do jogo de hoje. Caminho aqui andando pro estádio aqui, tem um transitinho. Estamos a 600 metros aqui do estádio. Quem foi Marcílio Dias? Marcílio Dias foi um marinheiro que lutou na guerra do Riachuelo, na guerra do Paraguai. Por isso, o clube homenageou aí este marinheiro. E o apelido do clube, consequentemente, também é marinheiro. A cidade parou pra esse jogo, rapaziada. Se liga, a rua tá fechada aqui. Olha a fila que já tá ali, acho que, pra entrar. E lá já tem as bandeiras da torcida. Fura Marcílio Dias e Vasco, que vai ter recepção do ônibus. Agora já fez um caixão aqui do Vasco aqui, se liga. Já provocando aqui, se liga. Caiu no gigantão, o marinheiro fez o caixão. O gigantão do estádio, que é o gigantão dos aveneiros. A dia que saiu o confronto que ia ser Marcílio Dias e Vasco, a cidade já parou. Foram três, duas semanas aí que a cidade falava só de Marcílio e Vasco a semana inteira. Os secretadores são sacadas. Se liga, rapaziada. Hoje vai ser insano. A cidade parou. Rapaziada, assim. Vamos ver o Marcílio. Desapontando ali, ó. A loucura é para a cidade. Desapontando bateria, bandeira e tudo. É a loucura que fez parar a cidade aqui, rapaziada. Olha isso. Vamos brincar. Rideu! Canto é, eu sou Marcílio até morrer. Outra audiência é só, eu imagino. yang dengan郓 lectinho. Terapontando ali enquanto poderia não é para o clima. Portanto é como é que a clima aqui galera! Eu sou Marcílio até morrer,imo em coelho de Sandana. Aqui o verdade tem um jogo de Copa no Brasil! Que é um jogo de Copa no Brasil! A cidade tem aqui uma torcida apaixonada. Hoje é uma noite especial Você não pode perder O Vasco vai morrer Tem muito vascaíno na cidade? Cara, vascaíno pra caramba E a raiz do canal reconhece esse prédio aqui? Mais especificamente o telhado ali Olha o vídeo aqui que eu postei uma vez Gravei um vídeo na pandemia ali no telhado Tirando o Marcílio aqui, qual que é a torcida que mais tem em Itajaí? Flamengo São três torcidas muito fortes no Rio Flamengo, Vasco e Fluminense Aí depois pega São Paulo ali, muito corintiano Olha o Vasco Aqui o ônibus chegando O ônibus chegando no estádio aqui no Corinthians Se liga Olha o tanto de vascaíno aqui concentrado No estádio, se liga rapaziada Olha, aqui o torcedor do Vasco que faz aqui Itajaí em Santa Catarina, se liga Olha isso rapaziada O que é que você fez com essa senhora Torcedor do Vasco aqui galera Uma multidão aqui em Santa Catarina Se liga Vamos ganhar Vasco Vamos ganhar Vasco Vamos ganhar Vasco A torcida vai cair nem peso aqui galera Vamos ganhar Vasco Vamos ganhar Vasco Vamos ganhar Vasco Vasco! 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 Passa! Verrou! 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 Herμά Verret isso aqui galera Verret é ovacionado Verret Verrou com os outros Os times do Brasil chegarem aqui na tua cidade não tem preço. O Marcílio estudou vender mando de campo. Não, o jogo tinha que ser aqui. Olha o tamanho da fila para entrar, se liga. Olha isso, dobrando o quarteirão. 3x0 para nós. Você da onde? O Vasco vai destruir. Eu sou do Rio, mas vai destruir os caras. Você veio para cá só para ver o jogo? Não, moro aqui. Ah, tá. Já viu o Vasco antes? Nunca. Nunca? Primeira vez vendo o Vasco? Primeira vez. O Vasco vai destruir. Eu não paguei nada não, estou só pela Fusaco. Ah, só vai vendo, não vai entrar? Vai te dar a árvore que vem lá do outro lado. Ah, vai para a árvore. Valeu! Boa, amor. O Vasco ainda é tão apaixonado que o cara não conseguiu ingresso para o jogo. Ele vai numa árvore que tem do outro lado do estádio se pendurar para assistir o jogo. O Vasco ainda vai se pendurar na árvore para ver o jogo. Aqui tem tipo para torcer, olha. Aqui tem tipo para torcer. Lá é tudo de Itajaí, mas eles são modinhos. Aqui Itajaí quem manda é o Marcílio Dias, tá bom? Ele vai ver o jogo da árvore aqui, se liga, olha. Com visão para o estádio. Ele dá as árvores aqui para assistir o jogo. É o jeito, tem que ele conseguir ingresso para ver as árvores. Esse ingresso aqui é coisa difícil de conseguir para o jogo hoje. Estava esgotada essa parte descoberta. E agradecer demais ao Marcílio Dias, galera. Que me conseguiu esse ingresso aqui. Se não fosse o Marcílio Dias, eu não entraria no jogo. Então, gratidão demais aí por conseguir, por dar essa força, Marcílio Dias. Entrando aqui no estádio do Outro do Cirilu, se liga. Essa é a entrada aqui, a arquibancada descoberta, que foi organizada. Fui na Marcilista, onde eu vou. Lá no fundo do torcedor do Vasco. Aqui fica uma galera em pé. Olha, que não tem arquibancada, o pessoal vai assistir o jogo aqui. Liga o copinho do jogo especial, que é o Marcílio Dias e Vasco. Jamais te abandonar. Qual o especial aqui, olha. Que legal aqui as bebidas. Olha o tempo de gelo, cara. Bebida quente não tem aqui. Olha as esfihas que vende aqui no estádio. R$15,00 cada uma toma. Pós corredores do estádio do Marcílio Dias. E ali tem banheiro também. Banheiro masculino. Tampetinho aqui em grande quantidade, se liga. Tapete tosso também. O choco daqui é artesanal, aqui produzido em Itajaí. Tem os preços aqui, ó. Se liga, água 5, free set. O choco aqui são de 13. R$15,00. O choco de vinho, 15. O espetinho, 12. Vem entrar comigo aqui no estádio do Marcílio Dias. Estádio do doutor Marcílio Luiz. O pé do Marcílio pegando o pé do Vasco aqui, se liga. Tô fazendo aquecendo o trino do fio aqui pro Vasco se liga. Ô, 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 vai do Lula as gols É Marcílio Dias, caralho, porra É Marcílio, porra Olha, porra, olha, vai, vai Ó meu strategic afora, na minha hora Desligantão eu quero que ele seja em um gol Ó meu strategic afora na minha hora Eu sou vacina até morrer Eu sou vacina até morrer Eu sou vacina até morrer Hoje na cara tem um serificador Adeus, machilhas, todas foram caminhadas Obre, obre, estrangeiro Eu sou machilha grande Esse é o clima rapaziada, olha esse jogo raiz pra caramba A torcida do Vasco de visitante, locando completamente o setor destinado a essa liga Como é que é o setor visitante Um partido, outro bloco, um partido. Ópackone, um partido, nosso seu futuro pertinho aiqueze! Então, vamos cortar uma bateria. Que se ligaNERA PODADO! Fala! 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 Marcinho Dias empata o jogo da Fila 1. Fala! 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 Vasco marca aqui, galera! Se liga! 3x1 para o Vasco com a memoração da torcida, a torcida com a torcida com o Marcillio. Os torcedores atrás de mim, a torcida do Marcillio comemorando o gol do Vasco. O Vasco faz 3x1 aqui. Torcedores do Vasco aqui no meio da torcida do Marcillio. Fala! Gol aqui do Vasco! A torcida comemora 3x1 aqui, ó! Se liga! Fala comemorando o gol aí, ó! Fala! 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 Torcida do Vasco já quer ter eliminado, que é o Marcillio Dias. Se liga! Provocando ali! Marcillio esportaio! Fala! Torcida do Vasco cantando, ó! Gigantão vai virar São João Alves. Gigantão é o nome do estádio, ó! Gigantão vai virar São João Alves. Se liga! Fala! Olha ali, ó! Tem torcedores do Vasco pra fora do estádio também, ó! De tanto que vendeu ingressos, tudo esgotado, tem torcedores que não conseguiram entrar. Torcedores do Vasco que estavam no meio da torcida do Marcillio e que estão levados pra torcida ali, se liga! Se liga! Galera, se liga a festa sem isso que a torcida do Vasco tá fazendo. Tem uma campanha aqui, uma campanha aqui, uma polícia do Vasão aqui, Bascarina aqui em Santa Catarina. E o que a polícia do Vasco tá fazendo aqui, galera, se liga! Isso! Olha aí o que a polícia do Vasco tá fazendo aqui. Público de cerca de seis mil pessoas pra uma renda de um milhão aqui em Itajaí. Torcida do Vasco do Itolé aqui, hein? Torcida do Vasco do Itolé aqui, hein? Torcida do Vasco do Canolé! Que aplaude, aqui ó, bacana demais a festa que fez a torcida do Marcílio, exemplo demais, sensacional a festa da torcida do Marcílio e da torcida do Vasco também que invadiu aqui Santa Catarina, sensacional os dois torcidos aqui. Bacana agora os dois times indo saudar as duas torcidas ali, a torcida do Marcílio aplaudindo, a torcida do Vasco também aplaudindo, que bacana, rapaziada. Futebol raiz demais aqui, sensacional as duas torcidas, rapaziada. Fera demais, fera demais, cena bonita, deixa o futebol, sem briga, duas torcidas aplaudindo, duas festas grandiosas. Os jogadores do Vasco saudando a torcida ali pulando ali, agradeço, amigo, saudou em toda a torcida que veio aqui, ó, com um peso aqui pra Itajaí, pra Santa Catarina. Os jogadores foram ali até perto da torcida. Os jogadores do Vasco saudando a torcida sendo tentado ali, melhor goleiro do Brasil com quinta torcida, pessoal não lembrado. Então é isso, meu querido, que Deus abençoe você e sua família, um forte abraço e tamo junto! Obrigado! Obrigado!